Boa tarde, galerinha do Infantil! Tudo bem aí, gente? Quanto tempo, hein? Já estava com muita saudade de vocês. Ficaram bastante dias aí em casa, descansando, sem atividade. Ontem foi feriado, né? Dia 7 de setembro. E a Tia Su pergunta aí pra vocês, por que ontem foi feriado? E aí, alguém sabe me dizer por que ontem foi feriado? E aí, a Tia Su vai contar pra vocês por que ontem foi feriado. Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Vamos conhecer essa história? Muito legal e muito importante. Vamos lá! Há muito tempo, quando nem os nossos bisavós eram nascidos. Pois é, nem os nossos bisavós, nem nossos avós, nem a mamãe, nem o papai, nenhum de nós havia nascido. Lá no país chamado Portugal, um príncipe chamado Pedro viajou com sua família de navio. Um navio bem grande. Eles saíram de lá, de Portugal, e vieram de navio. Sabem pra onde ir? Para morar aqui, no Brasil. Veio a família inteira do Pedro, do príncipe. Quando eles chegaram aqui, ficaram morando muito tempo. Os dias foram passando, passando, passando. Mas, um dia, o rei, o pai do príncipe Pedro, do Dom Pedro, ele precisou voltar para Portugal. Então, sabe o que ele fez? Ele disse que o Dom Pedro, o príncipe, ficaria aqui no Brasil. Que ele voltaria lá para Portugal. Sabe por quê? Sabe quem mandava aqui no Brasil antigamente? Eram os portugueses, eles que mandavam em tudo o que ia acontecer aqui no Brasil. O pai de Pedro voltou de navio para Portugal. E o Pedro continuou aqui no Brasil. Ah, Dom Pedro, esse príncipe, ele era tão estudioso, dedicado. O povo aqui no Brasil adorava ele. O tempo foi passando, os dias foram passando, o pai do Pedro, o rei, lá em Portugal. E o Dom Pedro aqui, o príncipe. Ele recebeu uma carta. Uma carta que era do rei. E o rei que mandou lá de Portugal, aqui para o Brasil. E sabem o que dizia na carta? Que era para Pedro, o príncipe, voltar para Portugal. E que o rei ia continuar mandando aqui no Brasil. Em tudo lá de Portugal. Mas que era para ele voltar. Ah, o Dom Pedro não gostou disso não. Ele falou não. Até porque o povo aqui do Brasil gostava muito dele. Falou não. Eu não vou voltar não. Eu vou dizer para o povo aqui do Brasil, que eu vou ficar aqui no Brasil, sim. Então, sabe o que ele resolveu fazer? Quando foi no dia 7 de setembro, que foi ontem, né, galerinha? Galerinha, o dia que comemoramos. O Dom Pedro, ele montou em seu cavalo e foi galopando junto com todos os seus amigos soldados até o riacho. A beira de um riacho. Ele levantou a sua espada bem alta e gritou bem alto. Independência! Independência do Brasil! Portugal não vai mais mandar na gente não. Ah, o povo do Brasil ficou muito contente. Afinal, agora Portugal não ia mais mandar não. Brasil seria um país independente. Foi uma alegria geral. E sabe quando isso aconteceu? No dia 7 de setembro. Mas há muito tempo atrás. É, e todo dia 7 de setembro de todos os anos, o povo brasileiro comemora a independência do Brasil. Portugal não manda mais na gente. Que história mais legal! Brasil é independente! Viva a independência do Brasil! Portugal não manda mais na gente não. Vamos lá, galerinha, para a nossa atividade. Vamos na página 134 da nossa apostila. Página 134. Essa página aqui. Dia da independência do Brasil. 7 de setembro. Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Veja a ilustração de Dom Pedro e pinte-a. Depois, observe as sombras e circule a que corresponde a ele. Então, primeiro, galerinha, vocês vão pintar, colorir bem bonito o Dom Pedro. Depois, vocês vão procurar e circular qual é a sombra que corresponde a Dom Pedro. Observe aí com atenção, porque só tem uma sombra aí. Circula aí e finalizou a nossa atividade de hoje. Muito legal a nossa historinha, né? Corre aí, conta para o papai, para a mamãe, o que foi o grito de independência lá de Dom Pedro. O que aconteceu? Vamos lá, conta a historinha. Um beijinho, tchau!